Decisão do campeonato catarinense. O Joinville recebe o Marcílio Dias. Toriva acerta uma bomba e abre o placar. Joinville 1 a 0. No segundo tempo, Bandoc desfia a bola com o braço e o juiz marca a pênalti para o Marcílio Dias. Lelo cobra e empata 1 a 1. Mas Fabinho marca o gol da vitória do Joinville. Final, Joinville campeão de Santa Catarina 2, Marcílio Dias 1. A torcida invade o campo para comemorar com os jogadores o título que o Joinville não conquistava há 13 anos.